Música Moradores do setor Pedro Ludovico fazem manifestação popular pela conclusão da obra da Praça de Esportes do bairro. A obra iniciou-se em 2017 e foi paralisada pela segunda vez. A empresa ECO Engenharia Eireli, vencedora da licitação, abandonou recentemente o serviço por falta de repasse financeiro por parte do governo de Goiás. A comunidade quer que a praça volte a ser utilizada por idosos e crianças para a prática de esporte e lazer. Infelizmente com esse cenário de reforma as atividades foram paralisadas e aí está paralisada até hoje, se tornando um local propício, deixando de oferecer uma iniciação esportiva para todos os moradores locais e é realmente um descaso para toda a população. Tem que ter arrumado o mais rápido possível. O governador tem que olhar com bons olhos para essa praça, porque ela deveria ser o cartão visita do setor Pedro, enquanto não é. É uma bagunça, está um mato, está um lixo, né, desativado. A obra no valor de quase 5 milhões de reais previa a construção do bloco de vestiários, reforma da pista de atletismo, implantação da cobertura e arquibancadas, entre outros. O vereador Paulo Magalhães disse que vai cobrar providências do novo governo. Esperar o governador tomar posse dia 1º de janeiro, logo em seguida nós iremos marcar um deputado para que possa marcar uma audiência e nós iremos cobrar do governador, levar para ele o conhecimento da manifestação pela segunda vez e o descontentamento da população. E um compromisso que 70% da obra está pronta, falta apenas 30% para que o governo possa trazer alegria, não só para as crianças, jovens, mas também para a terceira idade, que aqui realmente pratica o esporte. E faz natação, faz vida de ginástica, então de forma que falta pouca coisa, 30% da obra. Eu espero que o governador tem sensibilidade, possa realmente resolver o problema dessa obra tão importante para a população, não só para o setor Pedro, mas para a região sul. Obrigado. 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 Obrigado.